E nós já passamos por aqui, né? É, infelizmente não passei por nenhum ponto turístico, né? Olá galera do canal Make's Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos no jogo Bus Simulator 2023, estou aqui no modo livre, então vou curtir na minha viagem aqui tranquilamente. Estou em Paris, na França, e vamos curtir um pouco aí do visual e dessa viagem aqui na cidade de Paris. Vou passar devagar aqui no obstáculo. Lembrando, para vocês não esquecerem, né? De se inscrever no canal, ativa aí o sininho, marca a opção toda, desculpa, curta, compartilha, tá certo? Está faltando um pouco aí para chegarmos à marca de mil inscritos no primeiro carro. E isso só vai acontecer se você que está assistindo e ainda não se inscreveu, né? Inscreva-se. Para o canal é uma ajuda muito legal, muito importante e para você não vai custar nada. Para o canal é uma ajuda muito legal, muito importante e para você não vai custar nada. Lembrando que esse é um jogo da Orvilex. Vamos, carrinho, vamos! Como aqui eu estou no modo livre, então caberá a mim descobrir, né, aonde está os pontos mais turísticos, né? Bem aqui, ó, parte bem legal, bem interessante, um ônibus de dois andares aqui, ó. Até parece que está em Inglaterra, não na França, né? Bem bonito, ó, visual muito bacana. O jogo tem uma qualidade de cenário muito boa, muito boa mesmo. O ônibus aqui atrás está doidinho para passar. O ônibus aqui atrás está doidinho para passar. E aí D sai, ó. E aí E aí E aí E aí Realmente muito bonito Cenários muito Mas muito bem feitos Neste Música Se inscrever Jornal Aqui é uma igreja, estão os sinos tocando. Se inscreva no canal. 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 Infelizmente, não passei por nenhum ponto turístico. Se inscreva no canal. E aí, a gente vai finalizar nosso vídeo. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 aí. Aí, 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 aí eu finalizo. Pronto. Pronto galera, finalizando aqui a nossa viagem Nosso passeio Vamos chamar de passeio turístico Pela cidade da França Não encontrei nenhum ponto turístico mesmo pra valer Deveria ter escolhido a cidade de Dubai Que tem pontos bem interessantes Na cidade de Dubai Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham curtido Inscreva-se no canal, me ajudando a chegar aí Na marca de mil inscritos Esse foi o vídeo do Bus Simulator 2023 Um abraço a todos Até o próximo vídeo E não esqueça, inscreva-se no canal E não esqueça, inscreva-se no canal E não esqueça, inscreva-se no canal E não esqueça, inscreva-se no canal